Música Bom, agora é pensar o que é ser bem para a gente. Estou feliz, fico agora. E, bom, esperamos fazer um grande trabalho no que vem. Música Não, é um momento que vem coisas grandes. Tem que seguir trabalhando do mesmo jeito, poder ter muito mais raza dentro do campo para poder vencer, lutar e ganhar todas as partidas que precisamos. Música A torcida, é verdade, fico muito feliz, muito agradecido por cada um deles, que mandou força para que todos fiquem de boa forma. Fico muito feliz de seguir ficando aqui no Santos, espero poder fazer um grande trabalho como vengo fazendo, demonstrando muita determinação, muita raza dentro do campo. Assim que, convido a todos para que todos tenham mais força para o time e todos salgamos adelante para a frente. Música 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 Música